Você sabia que o resultado de cada sessão eleitoral é impresso e qualquer eleitor pode ter na mão? Já ouviu falar no boletim de urna? No final da votação, cada urna imprime o boletim de urna, que traz os resultados da sessão, mostrando quantos votos cada candidata ou candidato recebeu, quantos foram os brancos ou nulos e tudo isso sem identificar o eleitor. O boletim pode ser impresso várias vezes. Uma das vias é colada na porta da sessão eleitoral, outras duas são levadas para o cartório eleitoral depois da votação. Cada fiscal de partido também pode receber uma via. E nessa eleição, vai ter a opção de acessar a versão digital do boletim direto pelo QR Code que vai aparecer na tela da urna. Em alguns municípios, os partidos conseguem saber o resultado da eleição antes mesmo da Justiça Eleitoral finalizar a totalização. Em todo o boletim impresso, também tem um QR Code. Com ele, qualquer pessoa tem acesso ao resultado pelo aplicativo Boletim na Mão, que pode ser baixado em dispositivos Android ou iOS. E a novidade deste ano é que todos os boletins de urna estarão disponíveis no site da Justiça Eleitoral no mesmo dia da votação. E aí Tchau, tchau.